A equipe do CPE de Trindade, Oloares, está aqui com a gente, inclusive o segundo tenente Wesley participou dessa operação, esteve lá no momento em que eles foram acionados. Vou conversar com ele aqui a respeito desse assunto. Vocês foram acionados, né? O pessoal que faz ali a contenção da segurança do presídio foi quem acionou vocês. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Oloares. Então, Natália, durante o serviço noturno de ontem para hoje, já no início da madrugada, recebemos uma solicitação pelo telefone funcional de um dos policiais penais que fazem a segurança ali daquele presídio, presídio de Trindade. De imediato, as equipes deslocaram para as imediações do presídio. As informações é que estava havendo muita movimentação ali no matagal próximo e essa movimentação já havia ocorrido em outros dias anteriores. As equipes chegando ali próximo, já chegando próximo ao presídio, ao desembarcarem foram surpreendidos por alguns indivíduos efetuando disparos de arma de fogo. Ou seja, já não receberam vocês bem. Estavam ali realmente fazendo coisa errada. Sim, com certeza. Estavam ali com o intuito de praticar alguns crimes, de praticar crimes, né? E diante da presença policial, eles se sentiram ameaçados e efetuaram o disparo de arma de fogo contra as equipes. O que eles estavam tentando fazer ali? Ela jogar a arma, drogas, enfim, para dentro do presídio? O Loares até questionou aqui se eles estavam tentando resgatar algum preso dali também. Então, a gente não pode afirmar com certeza, mas pela situação deles terem sido encontrados com drogas, com telefone, provavelmente a intenção era tentar passar esse telefone e essas drogas para dentro do presídio. O que tinha ali de droga? Qual a quantidade de telefones, de armas? Tinha um telefone e droga, tinha alguns tabletes de maconha e uma porção de crack. E além disso, ambos foram apreendidos duas armas de fogo na posse desses criminosos. Agora, vocês chegam num local, são recebidos a tiros, a gente sabe que, claro, vocês estão ali para revidar. É a vida de vocês também. O que aconteceu com esses criminosos? Com certeza. No momento que eles avistaram a viatura, eles efetuaram disparos de arma de fogo e adentraram na mata. Durante o nosso adentramento, eles continuaram nesses disparos de arma de fogo, que foram revidados à injusta agressão. E ambos foram alvejados. Ambos foram alvejados. Infelizmente, foram a óbito no local. Para a gente finalizar, eles já tinham passagem pela polícia? Vocês conseguiram identificar esses homens? Dos dois que a gente confrontou, que atiraram nas equipes policiais e foram alvejados, foi identificado um. A gente conseguiu identificar um deles. O outro não foi identificado. O que foi identificado tem várias passagens pela polícia, entre elas roubo, furto, tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça, entre outras. Inclusive, está de alvará de soltura há pouco mais de cinco meses nas ruas.